No Shopping Paladre, este Dia dos Namorados vai ser muito romântico. Aproveite o mix de lojas mais completo da região e escolha o presente que vai fazer o seu amor se apaixonar de novo. E tem mais! A cada 100 reais em compras, você concorre a um lindo carro zero quilômetro. Participe! Esta promoção pode acelerar ainda mais o seu coração. Dia dos Namorados Paladre, o melhor presente para o seu amor está aqui.